Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem Jorge? Olá, tudo bem. Hoje a gente vai fazer uma receita, são duas coisas gostosas. Bolo de cenoura e pudim de chocolate. Só que assim, não é separado, é tudo junto, imagina. Tudo junto e misturado. Bolo, pudim, chocolate e cenoura. Ai que delícia! Gente, essa receita é maravilhosa, muito açosa e o preparo também é simples. Vou te ensinar. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então a gente começa primeiro com a calda de caramelo, com açúcar aqui na panela. A gente vai deixar aqui em fogo baixo até derreter esse açúcar. Eu gosto sempre de ir mexendo aqui para fazer a troca de calor e derreter mais rápido. Senão pode ir só ali de vez em quando, dar uma mexida só para não queimar embaixo. O açúcar derreteu, a gente vai colocar a água morna. Coloca de pouquinho porque esse açúcar está muito quente. Com o choque térmico começa a borbulhar. Então vai devagarinho. Veja que aqui ficam os torrões de açúcar. A gente vai deixar mais um pouquinho em fogo baixo e até esses torrões de açúcar derreterem por completo. Ó gente, a caldinha já está pronta. Já derreteu os torrões de açúcar e agora a gente vai colocar na forma. Eu vou fazendo essa forma aqui ó. Forma de bolo. Ó, grandona. Ela tem o tamanho de 24 cm de diâmetro. Aí eu vou colocar no fundinho tá? Essa calda. Vai ser a calda do nosso pudim. E assim gente, eu fiz aqui a calda na panela. Mas se você tem prática, pode fazer também já direto na forma. Mas eu não gosto muito porque você tem que segurar e eu acho desajeitado de segurar. E ela aquece a forma né. E assim na panela eu faço a caldinha lá, despejo aqui e dá tudo certo. Tá? Agora a gente vai deixar esfriando. Enquanto vai esfriando a gente vai preparando o pudim que a gente vai colocar por cima. Bom, então agora para o pudim a gente vai precisar de ovos que eu vou colocar no liquidificador. Leite. Leite condensado. E agora chocolate em pó. E agora a gente bate tudo muito bem. Olha, o pudim já está pronto. E agora a gente vai colocar na forma. Olha gente, a calda ela já esfriou um pouquinho. Então agora a gente consegue fazer esse movimento. Olha só. Que a gente untar as laterais com a calda. Assim o pudim ele fica mais brilhante. Tá vendo? A gente faz assim com toda a volta. A gente pode fazer aqui no meio também. Espalha a calda. O pudim é assim né. Para todos os gostos. Para quem gosta de pudim com furinho, coloca assim mesmo. Para quem gosta daquele pudim mais lisinho, passa pela peneira. Agora deixamos do lado novamente e vamos preparar a massa do bolo. Vamos colocar os ovos no liquidificador. Cenoura crua mesmo, picadinha. Eu vou deixar certinho a quantidade na descrição do vídeo. Lembrando que sempre é importante você fazer as quantidades certinhas de cenoura para não embatumar. Óleo. E agora o açúcar. Agora a gente bate bem até essa cenoura ficar bem, bem, bem batida. Bem batida. Bem batida. É isso aí. Pronto. Para quem está acostumado a fazer tudo no liquidificador, pode ser feito. Eu gosto sempre na hora da farinha de trigo, misturar a parte em uma outra vasilha. Eu acho que incorpora mais ar e aí o bolo fica mais fofinho também. Mas olha só já que cor linda. Aqui eu vou colocando então a farinha aos poucos e a farinha ela já está peneirada. Por último a gente sempre coloca o fermento. Coloca e mistura. Pronto. Aqui temos o nosso bolo de cenoura. Olha só. Chega pertinho Jorge para mostrar essa massa. Muito bom né. E agora a gente despeja a massa do nosso bolo. Olhando assim parece que não vai dar certo né. Mas dá certo. Ele vai se dividir. O pudim vai ficar em uma posição lá embaixo e o bolo vai subir. Então calma vai dar certo. A gente coloca agora o papel alumínio sempre com a parte brilhante para baixo. Sempre em contato com o alimento. Essa parte brilhante. Fecha vedando bem. Vou colocar em uma forma maior para a gente assar em banho-maria. E aí a gente vai colocar água aqui nessa forma de baixo. Porque ela vai cozinhar em banho-maria como eu disse. Só que eu vou colocar no forno para não correr o risco de derramar. A gente o forno está pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar por cerca de uns 60 minutos. E minha dica. Coloca umas gotinhas de vinagre para não escurecer a forma. Gente eu já retirei o bolo do forno. Deixei esfriando. Levei para a geladeira. E a gente vai deixar na geladeira até gelar bem. Nesse caso. Hoje é um outro dia né Jorge. É o dia seguinte. É o dia seguinte. Então ficou de um dia para o outro. E agora sim a gente pode desenformar. Tudo isso por conta do frutinho. Pega um prato aí ó lindão. E vamos desenformar aqui. Cuidado que tem a calda hein. Não vai esquecer. Acho que não precisa nem passar a espátula. Olha como ele está soltinho. Vamos ver. E é para já. Ó. Ouvi até um barulhinho. Ae. Gente. Olha só. Muito bem. Lindo. Muito lindo. Olha só. Deu certinho hein. Incrível. Duas gostosuras em uma única receita. Pudim e bolo de cenoura. Quer dizer. Pudim de chocolate e bolo de cenoura. Olha. Eu estava duvidando que esse negócio ia sair assim. Por cima ele não fica muito bonitinho né. Mas depois olha. Você veja. Olha como quando a gente desenforma. Como ele fica lindo. É legal. Ele se separa. Fica a parte do pudim em cima né. Quando a gente desenforma. E a parte do bolo embaixo. Reação química ou física Jorge? É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. Com a gente desenforma. É tudo. 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 Para mim. E chegou o momento de provar essa delícia, gente. A massa aqui, ó, do bolo, você corta assim, ele tá extremamente úmido. Vamos ver? Vamos ter certeza, né? Gente, que delícia. Olha, são duas coisas assim que eu gosto muito. Bolo de cenoura e pudim. Pudim de chocolate. A textura aqui e a combinação dos sabores. É muito perfeito, é muita perfeição, Jorge. Muito bom, né? Hum, é de comer pedindo mais, gente. Incrível. E aí, gostaram dessa receita de hoje? Dessa minha sugestão? Eu espero que sim. Então, ó, quero ver muitas curtidas aí. Pode deixar comentário também, né, Jorge? Com certeza. Ó, vão me mandando sugestões de receitas pra eu poder fazer aqui, ó, pra você também. É isso aí. Ah, gente, e não esquece também de quando fizer essa receita, tire uma foto lindona, posta, ó, marcando, arroba dica da Naka. Não esquece, né, Jorge? Arroba dica da Naka, é isso aí. Pra gente poder postar lá no Instagram. Se você não me acompanha por lá, bora me acompanhar também. E pra você acompanhar todas as receitas também, ó, vou falar pra você baixar o aplicativo, receitas da Naka. Gente, tem tantas receitas, tem todas as receitas nossas, né, Jorge? É. É um livro digital. Perfeito. Posso dizer que é um livro digital. Tudo ali, ó, na mão, pra você favoritar as receitas e ficar fácil na hora de você preparar a receita. E, ó, aplicativo de graça, é só você baixar no celular e tá ali, ó, com vídeos, com receitas, com ingredientes, né, Jorge. Um modo preparo e tudo certinho. E eu quero agradecer a sua companhia. Muito obrigada pelo carinho, aquele, ó, beijo especial no coração. E a gente se vê logo, logo, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!